Música A Assembleia reúne autoridades e busca criar métodos para inibir a exploração sexual de crianças e adolescentes. O D-Legislativo reforça ações para concluir a implantação do sistema de gestão integrada. E na edição do Alho Notícias de hoje você também vai ver. Presidente da Casa, deputado Josué Neto, faz balanço dos primeiros meses de atuação à frente do Poder Legislativo do Amazonas. E ainda, a Assembleia e Correios divulgam o resultado do concurso de desenho de selo especial para a Copa de 2014. Música Boa noite. Os dados são alarmantes. Mais de 800 casos de estupro de vulnerável foram registrados no ano passado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente no Amazonas. Só de janeiro a abril de 2013 já foram mais de 300 ocorrências do mesmo crime. Uma audiência pública de iniciativa dos deputados Luiz Castro e Conceição Sampaio foi realizada na Assembleia para debater o tema. A meta é criar mecanismos para diminuir esses índices. Em 2011, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente registrou mais de 700 casos de estupro de vulnerável. Em 2012, o número aumentou. Foram 143 ocorrências a mais. No Amazonas, essa estatística continua crescendo. Só no primeiro quadrimestre de 2013, 324 boletins de ocorrências foram feitos na Delegacia. Se comparado com a média do ano passado, são mais de 10 casos por mês. Nós tivemos um aumento. Esse aumento é significativo, principalmente numa violência que muitas vezes acontece dentro de casa. Mas eu penso também que esse aumento aconteceu em razão da sensibilização de todas as pessoas envolvidas através dessas campanhas que nós costumeiramente estamos fazendo, não só pela época do mês de maio, mas por todos os anos, por todos os dias do ano, a gente tem feito trabalhos, apresentado e a população confiando, acreditando que não vai ficar impune aquele que pratica um crime contra a sua criança ou contra o seu adolescente. Ainda segundo a titular da Delegacia Especializada, a ausência dos pais no convívio familiar é um dos motivos que levam os filhos a se tornarem vítimas. Por isso, qualquer mudança de comportamento deve ser levada em consideração. E o que é preocupante, muitas vezes, o agressor está dentro da própria família. Infelizmente, nós temos esse aumento, sim, de adolescentes de 12 a 15 anos. É aquela fase que a mãe e a família já ficam um pouco mais ausentes, onde ela já busca mais a liberdade, ou mesmo dentro de casa, acontece. Mas nós também temos um número muito preocupante que crianças de 0 a 6 anos. Se as crianças estão dentro de casa, se as crianças deveriam estar sendo protegidas, e geralmente são as pessoas que deveriam proteger que estão abusando. Então, é uma situação preocupante, temos que nos mobilizar, nos unir, denunciar e combater. Com o objetivo de discutir meios para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, A Assembleia Legislativa realizou audiência pública, por iniciativa dos deputados Conceição Sampaio, do PP, e Luiz Castro, do PPS. Nós não estamos aqui para atacar a UAB, nós precisamos nos unir, precisamos realmente fortalecer a política de enfrentamento a esse tipo de crime, precisamos dar mais condições de trabalho à própria delegacia, aos conselhos tutelares, e chamar pai e mãe para essa mesa de discussão. Nós precisamos melhorar, sistematizar a prevenção, usar os meios de comunicação, as verbas publicitárias de governo, na escola, na saúde, nós precisamos trabalhar melhor essa integração das políticas de prevenção e de educação. Tudo isso tem que ser trabalhado em rede, essa é a forma concreta, dinâmica e integradora para você enfrentar um problema tão grave. A Secretaria de Estado de Assistência Social também participou do debate. Nós estamos incentivando a criação de centros de referência da assistência social, centros de referência especializado da assistência social, onde as meninas e os meninos são atendidos e acompanhados juntamente com sua família. Nós temos incentivado a criação e já temos 100% dos municípios com conselhos tutelares e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Delegacias de Proteção a Criança e do Adolescente, nós temos apenas núcleos em 10 polos regionais que compõem o Estado do Amazonas do ponto de vista administrativo. Itacoatiara, Itabatinga, que são municípios polos das Calhas dos Rios. Denúncias podem ser feitas pelo 36568575, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, pelo 190 e ainda pelo DISC-100. E no último sábado, no Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma mobilização no Largo São Sebastião foi realizada pelo governo para chamar a atenção da sociedade e ampliar a rede de proteção às vítimas de abusos. Parlamentares da Assembleia participaram do ato. Aproximadamente 20 mil pessoas participaram do ato contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Realizada há três anos, a mobilização é uma das maiores do país. O objetivo é sensibilizar a sociedade a denunciar cada vez mais os casos. O número cresceu. Só no ano passado, 1.200 registros chegaram à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Um aumento de 16%. De acordo com o vice-governador do Amazonas, José Melo, a população precisa se envolver para que o Estado consiga avançar mais sobre o tema. As políticas públicas existem. O que importa é que esse é um problema de todos nós. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou o público que prestigiou o evento. Estamos aqui para dizer que nós somos contra o que acontece hoje. Essas práticas já deveriam ter sumido da face da terra, principalmente de um país nosso, que é um país feliz, é um país alegre, um país que está com a sua democracia aí se fortalecendo. E você não pode permitir que isso aconteça na sociedade. O abuso, a violência contra as crianças e adolescentes é algo muito grave, é algo que a gente tem que realmente extinguir da face da terra. Então nós estamos aqui hoje para dizer que nós somos contra e que mais do que isso é importante você ligar e denunciar. Os deputados Francisco Souza, Adjuto Afonso, Sinésio Campos, Conceição Sampaio e Ricardo Nicolau também participaram da mobilização. O evento foi coordenado pela primeira-dama do Estado, Nesmi Aziz. Ela destacou o número de denúncias registradas pelo Disque 100 no primeiro trimestre de 2013. O estupro de vulnerável é o crime mais comum registrado no ano passado e no primeiro quadrimestre de 2013. Segundo o ECA, é considerado criança ou cidadão que tem até 12 anos incompletos. Aqueles com idade entre 12 e 18 anos são considerados adolescentes. A Assembleia Legislativa e os Correios divulgaram na manhã desta segunda-feira o resultado do concurso de desenho de selo especial para a Copa de 2014. A iniciativa da competição foi do deputado Marcos Rota com o tema Copa na Amazônia. Os três primeiros lugares serão premiados em uma sessão especial na Assembleia Legislativa. O concurso de desenho de selo especial para a Copa do Mundo de 2014 com o tema Copa na Amazônia foi uma parceria da Assembleia Legislativa do Estado, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Secretaria de Estado de Educação. Idealizada pelo deputado Marcos Rota, A meta do concurso foi incentivar a criatividade e aguçar a percepção dos estudantes quanto à importância da Copa do Mundo, da qual Manaus será uma das cidades-sedes, despertando assim o interesse dos jovens pela história do Amazonas. Mais de 350 desenhos de alunos do ensino fundamental das escolas da capital e do interior do Estado fizeram parte da seleção, onde apenas três foram escolhidos pela Comissão Julgadora formada por membros da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, Correios e Seduc. Os critérios para a seleção das gravuras foram baseadas em adequação do tema, originalidade e criatividade. O primeiro lugar ficou com Camília Azevedo de Souza, no nono ano da Escola de Tempo Integral Elisabessa Freire. Em segundo lugar, Tiago Salles, da Escola Estadual Carvalho Leal. E em terceiro lugar, Paulo César de Lima Freitas, da Escola Estadual Getúlio Vargas. De acordo com o deputado Marcos Rota, os trabalhos escolhidos serão encaminhados ao Departamento de Produtos e Filatelia, em Brasília, onde uma outra comissão irá avaliar e escolher somente um que irá compor a arte do selo Copa na Amazônia para comercialização em todo o país. Os vencedores receberão como prêmio um notebook, um tablet e uma máquina fotográfica digital na próxima quinta-feira, durante sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. E o deputado José Ricardo cobra melhorias na área educacional do Estado. O parlamentar também pede que seja sancionada uma lei de autoria dele que limita o número de estudantes por sala de aula. Os problemas enfrentados por diversas escolas no Amazonas foram alvo de críticas do parlamentar líder do Partido dos Trabalhadores na Aleã, deputado José Ricardo. O parlamentar cobra do Poder Executivo a resolução tanto de problemas estruturais quanto da falta de profissionais de apoio. A gente percebe como tem escolas com uma série de deficiências estruturais, além de pessoas. Falta profissionais em várias áreas, você tem a questão de apoio na parte administrativa, de merenda, na segurança também, assim como pedagogos, assistentes sociais, psicólogos que não tem em muitas escolas. Bibliotecas fechadas, sala de formato também não está boa, não tem auditório, a maioria das escolas não tem auditório, várias não tem quadra de esporte para atividades de educação física. Então é um conjunto de situações que logicamente refletem na qualidade da educação. Além de pedir melhorias, o parlamentar também é autor de uma lei que limita o número de alunos por sala de aula. A matéria foi aprovada em março pela Assembleia Legislativa e aguarda a sanção do governador do estado. A proposta é que haja uma limitação, ou seja, um número máximo de alunos por sala de aula. Essa proposta, como é o projeto, já foi aprovado, falta a sanção do governador e é um projeto baseado em orientações e diretrizes da Lei de Diretrizes de Base na Educação, de resoluções do Conselho Estadual de Educação, inclusive. Portanto, uma regulamentação que faltava por parte do estado, que nós agora apresentamos e foi aprovada. A medida tem o objetivo de reduzir a superlotação das salas de aula, além de permitir aos professores um melhor acompanhamento dos estudantes. Caso sancionada, o número máximo de alunos em uma turma seria de 35. Uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa pune no estado do Amazonas a prática do trote telefônico a órgãos de emergência. O infrator está sujeito a uma multa de 300 reais. Polícia, bombeiros, SAMU. Todas essas instituições possuem números telefônicos de emergência gratuitos para atender com a maior rapidez possível a população. Infelizmente, o uso da linha para a realização de trotes, como a falsa comunicação de crimes ou acidentes, prejudica toda a sociedade. Preocupados com a situação, os deputados Marcos Rota e Marcelo Ramos decidiram elaborar uma lei em conjunto para punir esta prática. Nós vamos, a partir de agora, tentar identificar, já que esses telefones em regra são feitos de residências, e tentar identificar a numeração e, a partir daí, punir os responsáveis por esse tipo de atitude que tanto prejuízo causa para o nosso estado e para as pessoas, porque muitas vezes acaba sendo uma... quando é uma coisa séria, já fica suspeita de trote. Então, é uma medida importante para o estado. De acordo com a lei, que já está em vigor, os assinantes ou responsáveis pelas linhas telefônicas que originarem chamadas relatando fatos inverídicos aos telefones 190, 192 e 193 ficarão sujeitos a uma multa pecuniária de R$ 300. Não dá mais também para conviver com esses gracejos que algumas pessoas insistem ainda em fazer, passando trote para a SAMU, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, ocupando esses órgãos públicos, muitas vezes com denúncias evasivas. Recentemente, nós tivemos uma grande mobilização policial exatamente por conta de mais um trote. Então, nós tentamos fazer com que, primeiro, se criem alternativas tecnológicas para identificação, uma vez identificado a origem da chamada, que o responsável também seja penalizado. A cada hora, uma média de 19 trotes é registrada no Amazonas por estes serviços. Em todo o ano passado, mais de 182 mil ligações falsas foram atendidas como se fossem emergências reais. A aprovação da MP dos Portos é positiva para o Amazonas. A conclusão é do relator da matéria, senador Eduardo Braga. Confira agora o Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. A aprovação da MP dos Portos favorece a economia amazonense e é positiva para o Amazonas. De acordo com o relator da medida, senador Eduardo Braga, o aumento da exportação e agilidade no envio de produtos na região para outros estados do país são alguns dos benefícios que o Amazonas terá após a medida entrar em vigor. A MP dos Portos foi aprovada no último dia 16 pelo Senado Federal. Atualmente, o Amazonas possui, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviário Antac, cinco portos públicos, sendo um de grande porte em Manaus e mais quatro nos municípios de Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga, chamados de instalações portuárias de pequeno porte. Além disso, existem no estado 12 terminais de uso privativo e três estações de transportes portuário, assim como se prevê para todo o Brasil. Os portos do Amazonas poderão ter maior eficiência no desembaraço de cargas, pois a medida vai gerar mais competitividade e vai permitir a abertura de novos terminais, o que promete melhorar o fluxo de exportação e escoamento nos produtos da Zona Franca de Manaus. Além disso, com aprovação, será permitido aos portos privados movimentarem cargas de terceiros, aumentando as possibilidades de transporte na região. Apesar da aprovação, apenas o porto de Manaus funciona atualmente no estado. Os portos de Tabatinga, Coari e Itacoatiara apresentam problemas da infraestrutura, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A presidenta da República, Dilma Rousseff, terá de sancionar até o dia 7 de junho a nova lei dos portos. O executivo tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar totalmente ou parcialmente o projeto de lei de conversão, uma espécie de substitutivo, a MP, que incorpora as alterações feitas por deputados e senadores, tanto na comissão mista quanto nos plenários das duas casas legislativas. A votação na semana passada foi marcada pela tentativa de obstrução da oposição, que chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Celso de Mello não concedeu a liminar a requerida. Mesmo na base governista, houve críticas ao prazo exíguio para a apreciação da medida. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a decisão de não mais colocar em pauta a medida provisória que venha da Câmara dos Deputados com um prazo inferior a sete dias para a deliberação dos senadores. O plenário do Senado teve menos de 14 horas para discutir e votar o texto, que perderia validade à meia-noite. E aqui em Manaus, a vereadora professora Jaqueline, do PPS, cobrou da Prefeitura o cumprimento da lei municipal que adota medidas preventivas para deter a indisciplina e a violência escolar e proibir o uso de aparelhos celulares nas salas de aula. A parlamentar encaminhou um requerimento na manhã de hoje ao Executivo Municipal. Para a vereadora, mesmo com a legislação em vigor desde agosto de 2010, professores da rede municipal têm encontrado dificuldade para impor limites na utilização de telefones celulares dentro das salas de aula. De acordo com a professora Jaqueline, o uso do aparelho reduz a concentração e o rendimento dos alunos e prejudica também a concentração dos mesmos durante as aulas. E o bancada parlamentar de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Até lá! A Assembleia se prepara para mais uma edição do Parlamento Jovem. E mais! Comissão do Meio Ambiente da Casa divulgações que serão implementadas no próximo mês. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa. Cuidando da nossa gente. Para garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação até o fim de 2013, a Assembleia Legislativa do Amazonas está implantando o Sistema de Gestão Integrada. A medida é para modernizar a casa e garantir o detalhamento de todos os processos, como orçamento, benefícios, projetos de lei, entre outros itens. O Sistema de Gestão Integrada, que foi contratado junto à empresa Banner Solutions, com sede em São Paulo, está em fase de desenvolvimento. Aproximadamente 80% dos softwares já estão concluídos. A modernização da Assembleia Legislativa vai trazer inúmeros benefícios aos deputados, servidores e cidadãos, pois além de dar transparência à casa, também vai garantir o controle de todos os processos através do acesso remoto, que pode ser feito de qualquer lugar do mundo. É um sistema moderno. Para que vocês possam ter uma ideia, por exemplo, o presidente da casa, com esse sistema após ele implantado, todo mundo treinado e ele disponibilizado para uso, para quando chegar até o usuário, o presidente da Assembleia Legislativa vai poder ter um acesso à Assembleia de qualquer lugar do mundo que ele tiver, porque isso vai estar disponível via web, tanto a parte administrativa quanto a parte legislativa. O presidente vai poder ter essas informações disponíveis do procedimento, do que vai acontecer no plenário, as pautas do plenário, ou seja, é um sistema realmente bem atualizado. Para garantir o bom desempenho do sistema, após a implantação, que deve acontecer até dezembro de 2013, os funcionários da ALEAM receberão treinamento pela Diretoria de Informática da casa. O sistema é de gestão integrada, ele vai contemplar toda a administração da casa, todos os processos administrativos, a gente vai passar a ter tudo isso eletronicamente, digitalmente. A empresa vai fazer toda a implantação, treinamento até a entrega do produto, a partir daí a Diretoria de Informática passa a trabalhar juntamente com os funcionários da casa, treinando e acompanhando, dando o suporte necessário, todo mundo consiga trabalhar em cima do sistema. Sistema parecido com o que será utilizado na ALEAM, já está em funcionamento em órgãos do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal. E o presidente da casa, deputado Josué Neto, fez hoje um balanço dos primeiros meses de atuação à frente do Parlamento Estadual, durante uma entrevista a uma rádio local. O parlamentar também anunciou novas medidas para 2014, que vão beneficiar servidores e a sociedade. Democracia. Nós estamos tentando fazer uma administração a mais democrática possível, Ronaldo. Eu acho que isso é importante para manter a função do Poder Legislativo, que é a função de manter a democracia, de manter aí uma linha muito lógica entre a oposição e a situação, abrindo espaços para os colegas de oposição e fazer com que o governo do qual nós pertencemos, que é o governo Omar Aziz, no sentido de receber também não só os elogios dos colegas da situação, como também as críticas construtivas dos colegas da oposição. Construção da passarela. Essa obra está suspensa por decisão minha, decisão da presidência da casa, não por qualquer motivo de legalidade, mas por nós querermos, em um breve espaço de tempo, entrarmos em contato com a Prefeitura Municipal de Manaus para que possamos fazer não só uma passarela, mas uma passagem subterrânea. Uma passagem subterrânea é uma ferramenta urbana mais moderna, que requer mais cuidados, mas que principalmente dá acesso, Ronaldo e Marcos, às pessoas que têm algum tipo de deficiência. Esforço concentrado. Assim que nós entramos em fevereiro, detectamos que eram 300. Hoje, nós temos menos de 80 projetos pendentes. Esses projetos, Ronaldo, é simples e fácil de entender. São projetos que não foram votados em 2010, em 2011 e em 2012. Então, nós estamos colocando na pauta uma programação que terminará ao final de julho e que eu tenho certeza que até lá nós vamos conseguir votar todos esses projetos que estavam pendentes hoje em torno de 80. Aumento de bancada. Estamos em grau de recurso no STF. Estamos aguardando haver uma notificação oficial de que esse recurso foi aceito para que nós possamos também continuar esse trabalho. Então, nós estamos aguardando. Benefício aos servidores. Nós estamos humanizando a casa. As relações interpessoais são as melhores possíveis. Os nossos diretores têm tratado de forma muito humana os nossos servidores. Então, o que a gente pretende já no início de 2014 é conceder um aumento no salário para os servidores que são nossos servidores já antigos, servidores concursados, efetivos, para que a gente possa nos igualar aos salários que temos, por exemplo, tanto no Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Contas do Estado. Isso é muito importante para que nós possamos valorizar nossos servidores. Já estão em vigor regras mais rígidas para o comércio eletrônico brasileiro. Uma série de determinações voltadas às compras virtuais agora fazem parte do Código de Defesa do Consumidor. O deputado estadual Marcos Rota comentou a mudança. A crescente facilidade no acesso à internet proporcionou o fortalecimento de uma atividade econômica típica do novo milênio, o comércio eletrônico. Com as mais variadas formas de pagamento e facilidades na entrega, o chamado e-commerce caiu no gosto do brasileiro. Em 2012, o setor faturou no país aproximadamente R$ 22,5 bilhões e a expectativa para 2013 é de um crescimento de 24%, atingindo os R$ 28 bilhões. O rápido crescimento do setor também criou a necessidade de uma regulamentação mais rígida. Já estão em vigor as novas mudanças que incluíam o comércio eletrônico no Código de Defesa do Consumidor. A ideia é tornar mais claras as informações sobre produtos presentes no site, melhorar o atendimento ao consumidor e preservar o direito dos clientes de se arrependerem da compra. A partir de agora, todo site deverá exibir o CNPJ da empresa ou CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico onde possam ser encontrados ou o endereço eletrônico para contato. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, comentou o avanço da legislação. Eu acho extremamente salutar. Há algum tempo, inclusive, a gente vinha monitorando essa questão, porque hoje a compra está muito mais facilitada, muito mais direta, muito mais dinâmica. E houve o decreto para alteração do Código Nacional de Defesa do Consumidor, imputando agora a estes sites que fazem a comercialização de produtos e também de serviços, a adequação, inclusive, ao próprio Código de Defesa do Consumidor, principalmente na questão do direito à informação. Muitas vezes não existia, por parte desses sites, o valor real do produto, a taxa de juros de mutido, o valor final, o CNPJ ou CPF de quem está fazendo a comercialização do produto ou serviço, o prazo de arrependimento que é de sete dias, muitas pessoas não sabem que ao adquirirem produtos pela internet, por catálogos ou por telefone, ele tem esse prazo legal de arrependimento de sete dias, porque você não está vendo o produto que você está comprando. Então, acho que vem regulamentar uma lei que é boa, mas que é de 1990, e é uma legislação moderna ainda, o Código de Defesa do Consumidor, mas que faltava este ajustamento com relação às vendas através desses sites. Caso as lojas virtuais descumpram a legislação, estarão sujeitas as mesmas penalidades já previstas para os estabelecimentos convencionais, como aplicação de multa e até mesmo a suspensão. E a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa já possui um calendário de ações para o mês de junho. Mais detalhes com o repórter Caio Rodrigues. O dia 2 de junho é a abertura oficial da Semana de Meio Ambiente. O deputado Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente daqui da Assembleia Legislativa, já planejou uma programação com a comissão, não é mesmo, deputado? Isso, e nós vamos até antecipar, começar no dia 1º de junho com a programação lá no Parque Riachoeiro, nós vamos ter distribuição de mudas, de folders educativos da área de educação ambiental, e vamos seguindo isso no domingo, na segunda-feira, ao longo da semana. Vai ser uma semana com muitas atividades e vamos também ter a nossa participação na Conferência Municipal de Meio Ambiente, que começa no dia 5 de junho e que vai percorrer durante três dias todos os temas de meio ambiente que vão ser discutidos aqui em Manaus, que é uma fase precursora da Conferência Estadual. Nessa Conferência Municipal, o tema principal, a exemplo das demais conferências no Brasil inteiro, é a questão dos resíduos sólidos, a política, a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em cada município. E a gente está muito envolvido com essa temática, a inclusão dos catadores, o aumento da reciclagem, a ampliação da capacidade das cadeias produtivas de produtos recicláveis, quer dizer, tornar essa referência da coleta de lixo numa coleta de resíduos que possam ser cada vez mais aproveitados e reutilizados, diminuindo o desperdício e gerando emprego e renda para pessoas que hoje trabalham nesse processo de reciclagem. Muito obrigado, deputado. Caio Rodrigues para o Ali Notícias. O leite materno é essencial para o bom desenvolvimento da criança, mas nem todas as mães podem amamentar os filhos. Suprir essa necessidade é a meta da maternidade Ana Braga, que lançou uma campanha em Manaus. A medida recebeu o apoio da Assembleia Legislativa. O leite materno é um alimento completo para crianças de até seis meses e protege o lactente contra infecções desde os primeiros dias de vida. Porém, nem todas as mães podem amamentar os filhos. Para conscientizar as pessoas da importância do aleitamento materno, em 24 de maio é comemorado o Dia Nacional de Doação do Leite Humano. No Amazonas, o banco de leite é estável. Mesmo assim, a maternidade Ana Braga está realizando uma campanha de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. O objetivo da campanha é aumentar o número de doadoras e automaticamente o nosso volume de leite no banco. Quem quiser doar o leite materno, como é que faz? Faço contato com o Banco do Leite do Estado do Amazonas e aí a gente fornece as informações necessárias. Atualmente, o Banco de Leite do Amazonas tem 124 doadoras. A meta é alcançar 500 mulheres, já que o leite coletado nas unidades de Manaus e Borba é distribuído em todo o Estado. Por isso, a doação é tão importante. E não são só as mulheres que estão engajadas na campanha. O voluntário Joab Fagundes deu o exemplo e veio às ruas trabalhar na conscientização das pessoas. Devido à extrema importância que muitos recém-nascidos têm em relação ao leitamento materno, já que muitas mães não podem amamentar o filho e esse leite salva a vida de inúmeras crianças. A campanha é apoiada pela Assembleia Legislativa, DETRAN, Manaus Trans e Governo do Amazonas. Até o fim de agosto, serão criados mais seis bancos de leite nos municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manicoré e nas maternidades Santo Alberto e Chapô Prevô, na capital do Estado. As mamães que quiserem doar leite devem ligar para 3647-4234 e 3647-4235. Com a aprovação do projeto de lei na Aleã, professores da rede pública de ensino agora têm direito à meia entrada em estabelecimentos de lazer. E mais, a Assembleia se prepara para mais uma edição do Parlamento Jovem. Veja no resumo de notícias. Deputado Tony Medeiros visita o Instituto Agrofloreste, localizado no município de Urucará, a 344 quilômetros de Manaus. A entidade trabalha com jovens de 15 a 25 anos, por meio da oferta gratuita de cursos profissionalizantes, resgatando-os da situação de risco social. Durante a visita, o deputado Tony Medeiros se comprometeu em buscar apoio, junto ao governo do Estado e também do setor privado, para que a instituição possa ampliar o atendimento. Por meio da Escola do Legislativo, a Aleã deu início aos preparativos para a realização do programa Parlamento Jovem. Durante esta semana, serão realizadas reunião com os alunos participantes do projeto Educação Cidadã do Governo do Estado, para informar sobre os trâmites a serem seguidos no dia a dia com os deputados estaduais. Os participantes foram escolhidos durante eleições nas escolas públicas. E a posse dos deputados mirins deverá ocorrer no dia 12 de junho. A Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei que dá aos professores da rede pública de ensino o direito à meia-entrada em estabelecimentos de lazer e esportivos. De acordo com o projeto, que é de autoria do deputado Abdala Fraschi, a medida vale tanto para os professores em atividade, como também para os aposentados. A comissão especial formada por parlamentares da Assembleia Legislativa irá participar da inspeção que será realizada no porto de Itacoatiara. De acordo com o presidente da comissão, deputado Cabo Maciel, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para o Amazonas e Roraima, o DENIT, confirmou a data da inspeção para o dia 4 de junho. A lei de Maciel também compõe a comissão dos deputados Sidney Leite, Conceição Sampaio, Sinésio Campos, José Ricardo e Francisco Souza. O deputado Sinésio Campos denuncia caos na iluminação pública em Novo Airão. De acordo com o parlamentar, que esteve no município, mais de 60% do sistema está afetado pela falta de lâmpadas, suporte de ferros e bocais nos postos de energia. Sinésio afirmou ainda que vai encaminhar requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa, solicitando da concessionária Amazonas Energia a imediata intervenção no sistema de energia elétrica de Novo Airão. O deputado Josué Neto foi homenageado pelas agremiações folclóricas de Manacapuru. A homenagem ao presidente e deputado Josué Neto foi realizada na quadra da ciranda flormatizada no último fim de semana pelas três cirandas de Manacapuru. A tradicional, a Guerreiros Mura e a própria flormatizada. Uma placa com o símbolo das três agremiações folclóricas foi entregue a Josué Neto, o que condecorou o parlamentar como padrinho das cirandas da princesinha dos Solimões. O presidente da Assembleia Legislativa disse que a dedicação em levar as necessidades das cirandas para o poder público representa um pouco da homenagem recebida. O mais importante é que a partir de hoje a responsabilidade aumenta. E eu acredito que esse trabalho que as cirandas fazem com a juventude aqui em Manacapuru é extremamente importante. Primeiro porque são atividades saudáveis, são movimentos populares onde a juventude está se harmonizando, está dançando, está fazendo atividades físicas e sociais, trabalhando em sociedade, trabalhando por algo que é bom para a sociedade como a cultura e o folclore. Para o vice-presidente da ciranda tradicional, Arlisson Cavalcante, o deputado Josué Neto tem sido um dos maiores incentivadores para o sucesso do 17º Festival de Cirandas de Manacapuru. Mais do que honrado ele ser, receber essa honra com o presidente como padrinho das cirandas de Manacapuru. O vice-presidente falou ainda que as cirandas estavam há dois anos sem diálogo com o governo e por meio da ALEAN as agremiações restabeleceram a parceria. Como resultado da intermediação, as cirandas tradicional Guerreiros Mura e Flor Matizada vão receber cada uma R$ 700 mil, verba que será usada para as apresentações que acontecem no Festival de Cirandas de Manacapuru no último final de semana de agosto no Parque do Ingá. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 21 de maio, deputado Luiz Castro realiza reunião com funcionários da empresa Gabuster às 9 horas da manhã no mini plenário Cônego Azevedo. E ainda, deputados José Ricardo e Chico Preto promovem audiência pública para tratar sobre a situação dos agentes de endemias do Estado. Às 2 horas da tarde, no Míndio Auditório Bete Azizi. Dia 23. Sessão especial para a premiação do concurso de desenhos de selos realizados nas escolas públicas e particulares. A autoria é do deputado Marcos Rota, no plenário Rui Araújo. Dia 24. Deputado Sinésio Campos realiza em Itapiranga audiência pública para tratar sobre o tema Potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil. O evento está marcado para as 7 da noite, no ginásio João Serrão. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean.gov.br E você acompanha esta edição do Ali Notícias amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal ALEAN. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você! E aí Legenda Adriana Zanotto